Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos para a nossa segunda aula de AutoCAD, né? Então, na primeira aula a gente falou um pouco sobre o AutoCAD, bem rápido, né? Como eu estou querendo que vocês aprendam a desenhar o mais rápido possível, né? Para que a gente possa começar a fazer os desenhos, não me atentando muito ao funcionamento do AutoCAD em si, que isso vocês podem ver em outros vídeos, quem tem curiosidade, né? Então, e com o tempo mesmo de trabalho com a ferramenta, vocês vão começar a estar colocando os layouts da forma que vocês querem, tudo isso, certo? Não é muito bem o que eu estou querendo no momento, assim, o tema, né? Eu estou querendo que vocês aprendam os conceitos, assim, o engatinhado da coisa, para que vocês comecem a fazer projetos sozinhos, certo? Então, o beabá aqui de forma bem mais rápida e bem mais direcionada, certo? Então, vou colocar aqui a minha tela. E vamos lá, ó, vou abrir aqui o AutoCAD, onde a gente parou, certo? Paramos aqui nessa, na elaboração do layout, certo? Da nossa página, da nossa folha 4 com a legenda e aqui, ó, nós já temos os layers, certo? Então, a gente vai começar a desenhar, aqui eu vou botar em contorno. Ou você pode botar desenho, nome, eu botei em contorno, certo? E aí, ó, nós vamos desenhar, essa peça aqui, ela está em vista, em perspectiva insométrica. Nós vamos desenhá-la, as vistas delas, certo? Lembrando que aqui é a vista frontal, lateral e superior. Então, vamos desenhar as vistas delas, certo? E aqui está as dimensões de cada delas, né? Dela aqui. Então, vamos lá. Então, botei aqui em contorno e vou começar. Então, ó, line. Vou começar pela vista frontal. Vou começar por aqui, tá? Nesse ponto aqui. Então, para ele sobe 10, certo? Vou botar aqui o Walk. Sobe 10. Depois, 20. Aqui ele vai subir. 40. Certo? Está tudo acompanhando? Beleza. Então, aqui, ó, 20. Ele vai descer aqui. Se aqui é 40, aqui é 10, certo? 40 com 10, 50. E aqui 25, ele desce 25. Então, desço 25 com ele aqui, ó. E aqui eu coloco se ele todo a 70. Eu tenho 20 e 20. Logo aqui vai ser 30. Ó, 30. Desço 25. Fecho com 70. Pronto, eu tenho a minha vista frontal. Certo? Eu vou dar aqui um... Vou para superior. Então, vou dar aqui 20, ó. Certo? Só para dar a distância. Só a minha distância aqui. Depois eu apago esse contorno aqui, tá? Na minha vista frontal, eu vou ter 70, tá vendo? Por 40. De 20, 20 e 30. Então, ficou fácil agora, né? Por quê? Porque eu tenho 70 por 40. 60 por 40, do qual eu ando 20 por 40, 20 por 40. Logo, aqui é 30, né? Essa é a minha vista frontal. Agora, vamos para a lateral. Certo? Então, na lateral aqui, eu vou ter 40 por 50, tá vendo? Então, 40. E aqui, ó. Posso jogar um 10 aqui, ó. 40, 10. Pronto. Eu tenho essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer essa parte aqui. Então, como é 50, 10 mais 40, eu já fiz 10. Então, eu vou botar 40 subindo. 40, 40, 40. Certo? Ah, mas professor, eu tenho aqui um contorno invisível, ó. Que é para demonstrar que eu tenho aqui um cálcio. Certo? Como é que eu faço isso? Certo? Olha para mim, como é que a gente faz isso. 5, 10. Pronto. Saiu. Ah, eu vim aqui no meu contorno invisível. Certo? E eu sei que ele está no 25, ó. Certo? Começando desse ponto aqui. Então, eu vou subir 25. Mas é 50 nem para se subir, né? Porque aqui ele já me dá na metade, ó. 40. Pronto. Agora eu tenho o contorno invisível. Tá vendo? Beleza. Vou pegar isso aqui. Foi só o nosso... Saminho de auxílio. E agora eu tenho a frontal, lateral, superior. Segundo, terceiro, díedro lá da nossa vista, né? Certo. Ah, mas professor, eu quero botar a cota. Depois vamos para a cota. Certo? Então, eu venho aqui a dimension linear. Certo? Mas primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou mudar para a cota. Certo? Dimension linear. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar a minha cota aqui, ó. Ele é 70, certo? Do qual ele vem aqui, ó. Ele já entende que aqui vai ser o comando passado. Então, 20 por 30. Certo? Ah, professor, por que o senhor não colocou aqui? Por que vende com 30 dá 50? Logo, se aqui é 70, a gente sabe que é 20. Logo, a cota aqui passa a ser irrelevante. Certo? E aqui, ó. Vou botar 10 ou 40. Posso botar 40 aqui também? Posso, não tem problema nenhum. Agora, tipo, ela passa a ser redundante. Por quê? Porque já tem um 40 lá, né? Já tem um 40 aqui, ó. Como eu sei que isso aqui é a minha lateral, né? Então, atualmente eu sei que esse 40 aqui vai ser igual a esse aqui. Mas tudo bem. Não tem nenhum problema. Certo? Falta eu colocar esse total aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Então, ela vai ser 50. Certo? Então, aqui a gente já sabe que é 25. Aqui, ó. Como aqui é 10, a gente já sabe que isso aqui é 40. Aqui sabe que é 20, 20 e 30. 70. Tudo isso. Então, a partir dessa dimensão, ó. Aqui tá o nosso projeto. Aqui tá a nossa vista. Certo? A nossa projeção ortogonal. Certo? Vou botar ele aqui no canto. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Move. Seleciono todo ele aqui, ó. Apertou Enter. Pega um ponto aqui, ó. Deixa eu ver aqui no cantinho. Pronto. Certo? Aqui nós temos o nosso primeiro projeto. Com as vistas aqui, todas, na projeção ortogonal. Ah, eu quero botar aqui no visto frontal, lateral ou superior? Então, você vem aqui, ó. Vamos lá. Vamos botar 4, né? Então, vista frontal. Ah, professor, mas eu quero colocar um outro. Um layer só pra texto. Não tem problema. Vamos fazer um. Então, ó. Criou aqui o new layer. Vou botar texto. Certo? Vou botar o texto de... Cinza claro. Certo? Então, ó. Vamos lá. Então, eu vou... Colocar aqui no meu layer texto. Vou selecionar novamente. Certo? Tamanho 4. Tá lá embaixo, ó. Tá aqui dizendo, ó. Tá vendo? Ok. Ângulo 0. Vista. Frontal. Embaixo. Agora, eu vou colocar lá no outro. Vista. Lateral. Vista superior. E o outro. Vista superior. Então, agora eu tenho as minhas três vistas aí, ó. Certo? Na projeção. Ok? Viu que não teve dificuldade, ó. A gente fez. A partir de dimension, ó. Dimension linear. Certo? Sem nenhum problema. Certo? E os desenhos aqui, ó. Utilizando os contornos, line, tudo isso com os comandos mais simples que a gente pode utilizar dentro do AutoCAD. Vamos agora desenhar essa peça. Essa peça aqui, ó. Vamos desenhar essa peça. Em perspectiva isométrica. Então, vamos lá. Então, ó. Como eu faço? Eu faço o seguinte. Eu venho aqui, ó. View. E venho, ó. 3D Views. Boto SW Isometric. Certo? Então, ó. Você já vê que ele já vai ficar nessa perspectiva, ó. Então, eu venho aqui. Eu vou desenhar minha peça, ó. Então, eu vou começar desse ponto aqui, ó. Certo? Desse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, ó. Você já vê que já mudou, ó. Tá vendo? X, Y e Z, ó. Ele já tá tridimensional. Então, eu vou apertar aqui, ó. Aqui eu tenho 70. E aqui eu tenho 40. Subindo, eu tenho 10. Então, ó. Aqui eu já 40, 10. Tá vendo? Então, eu já fiz aqui o meu primeiro passo. Meu desenho. Eu já fiz isso aqui, ó. Certo? Agora, eu vou dar andamento a esse desenho. Então, ó. Subo 20, ó. 20 pra cá. Agora, ó. Em Z, ele é 40. Em X, é 20. Então, ele desce Z, ó. Ele desce Z, 25. Então, desce 25. Depois, ele tá em X, ele vai 30. 30. Certo? Ok. E agora, ele vai em Y. Em Y, ele é 40. 40. Aqui, ele desce 20, 15. Pronto. Eu já tenho aqui ele feito, né? Agora, vamos agora dar um jeito pra ele. Ele fica igualzinho do desenho aí. Então, eu vou fazer 20 aqui, ó. 40 subindo. 20 pra cá. 25 aqui. E 30 aqui. Ó, já tá dando forma, né? Agora ficou fácil, né, meus amigos? 40, 40, 40. Pronto. Tranquilidade. Aqui, a nossa perspectiva isométrica. O professor não ficou igual a essa aqui. Por quê? Porque aqui, ele fez uma peça 3D. Então, ele extrudou uma peça. Eu vou mostrar pra vocês como é. Pra gente fazer aqui a diferenciação. Então, pra isso, ó. Eu vou lá em Vídeo. Eu vou botar DOP. Certo? E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou copiar essa vista aqui, ó. Então, DOP. Certo? Seleciono essa vista. E pego aqui um ponto. Então, eu vou trazer pra cá. Certo? Como eu não vou precisar do texto, eu apago ele. Agora, eu vou ter que transformar essa peça aqui, essas linhas aqui, em uma linha só. Então, eu vou aqui, ó. Modify. Object. Polyline. Então, eu aperto em uma. OK. Join. J. OK. E seleciono ela toda novamente. Quando eu selecionar, você vai perceber, ó. Que ela virou uma só. Pronto. Fazendo isso aqui, o que eu vou fazer? Vou entrar. A gente já tá indo mais lá pra frente. Vou entrar com uma ferramenta chamada Estude. Estude. Certo? E vou selecionar o meu componente. Certo? Quando eu seleciono, ele vai dizer assim. Qual é a espessura que você quer? Vou botar quarenta. Então, quando eu coloco isso aqui, ó. Mudando a minha vista. Vou pra isométrica. Você vê, ó. Que ele extrudou a peça. Mas, professor, ele tá deitado. Ele não tá assim. Como eu faço pra colocar ele dessa forma? Bem, eu faço assim. Eu gero uma linha. Certo? E pego o comando Align. Certo? E eu faço o quê, ó. Eu seleciono a minha peça. Certo? E faço isso aqui, ó. Quando eu aperto OK, ela alinha com o meu componente. Com a minha linha, né? Mas, professor, ainda não ficou legal. Não tem problema nenhum. Você vem aqui em View. Visual Styles. E você muda. Vamos botar aqui o Realistic. Certo? Vamos ver como é que fica. Então, Realistic, ó. Vamos mudar. Não gostei do Realistic. Conceptual. Olha o Conceptual. Então, ele já fica parecido com esse desenho aqui, ó. Certo? Mas, ainda não é o momento da gente trabalhar a peça 3D. Aqui foi só para mostrar para vocês, certo? Como é que faz. Lembre, aproveite essa aula e pegue aqueles comandos. Estude, Align, certo? Esses macetes aqui que eu estou passando. Por quê? Porque eles já facilitam muito o desenho mais lá na frente. Ok? Ó. Perspectiva aqui. Então, a gente vai estar desenhando, vai fazendo outros desenhos. Certo? Para que a gente vá treinando. Então, o primeiro desenho foi esse aqui. Então, eu vou colocar na vista. Vou botar Visual Styles 2D. Certo? Aqui deixar no... E na vista top. Certo? Então, aqui está a 3D e a perspectiva. Certo? Como ele está na lista top, ele só mostra a lista superior. E aqui está o nosso projeto. Certo? Qual é a ideia? A ideia é, nas próximas aulas, a gente está fazendo esses exercícios aqui, ó. Está vendo? Todas essas peças, a gente vai fazer ela isométrica e as perspectivas. Certo? Para cada aula, a gente vai fazer uma dessa. Certo? Por essa aula, é só.